Olá, eu sou o António Manosulo e vou estar hoje aqui com o Luís a conversarmos sobre uma coisa que nos é muito querido aos dois, que é a câncer da cavidade oral, mais uma dúzia de coisas relacionadas com a saúde oral. Portanto, espero que gostem do programa. Não perca este programa, contamos consigo. Histórias Clínicas. Às 22h, no S+.